Companhia Arte Show Tem certos detalhes que insistem em te fazer desistir de nós Razão te implorar Galera que tá curtindo o programa Companhia Arte Show Estou na Nitramorfose de Maringá, uma super festa fantasia Tchau que é vencedor, com certeza tinha que vir fazer a cobertura Pra vocês que curtem o programa, bacana? Vamos curtir então os melhores momentos da Nitramorfose 2011 na sua tela Eu sou de bom sucesso, bom sucesso Eu tô de safa Essa fantasia é do Japão E eu sou de bom sucesso E ano que vem todo mundo na Nitro É isso aí galera, aqui na Nitramorfose eu encontrei a Ilana A ex-dansarina do Companhia Arte Show Tá curtindo a festa? Com certeza, muito! E outra né, todo mundo lembra que eu era dançarina do Thiago E eu tinha que vir de dançarina né Então eu vim de dançarina de Cancã Pra dançar horrores aqui nessa festa que tá muito legal Ok então, valeu, obrigado! Beijinho pra galera da Companhia Arte Show Diretamente pra Maringá, Piratas do Caribe A Milady, campeão Jack Sparrow Aí galera, a festa tá muito boa Pode vir que é que você mora Pode ser mora Bauru, São Paulo Sua fantasia? Louca! Vamos nessa rapaz Eu sou a Líria e minha fantasia é de caipira Muito fermo, fala! Só um anjinho, só e nada mais Bem discreto ainda né O meu nome é Ronaldo, meu nome é Ronaldo Eu brilho muito no Corinthians E essa roupa é a 10 porque a 9 é minha empregada no lavô E agora eu vou mostrar um pouquinho da minha habilidade pra vocês Mesmo depois de aposentado Seu nome? Thaís Tá fantasiada do que? Lady Gaga É? Canta pra nós então Ele é Mara, tô de policial Mãos para o alto, covinho Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso Renan, sua fantasia? É médico, ginecologista, aqui ó Você entende de medicina? Oh, mas é muito, mas é muito Como é que o seu nome? Rodrigo Sua fantasia? Zambista, velho Sua fantasia? Bombeiro Tu gosta de pagar o fogo dos homens? Nem pode, nem Deixar quieto Ele é meio viado, é meio viado Essa é a nitromorfose aqui até o fim Eu sou o Fred Kluper Esqueça o mundo Apague a luz, escute só a minha voz Tem certos detalhes Qual que é a fantasia que você tá usando? Que travesti de Maringá Sexy, ó Todo mundo, ó Tudo doido Yeah, yeah É, meu irmão Pedro Vitromorfose, eu vou pegar todas É, eu que... Até a nitromada É MC Catra, é MC Catra? Não 50 Cent 50 Cent Olha o Boca Boy É nóis, é nóis É nóis Só os munheirados Abençoa todo mundo Todo mundo, tá abençoado Então é Natal Como é que é o seu nome? Patrícia Você é Mamãe Noel? Mamãe Noel Manda então um Feliz Natal pra galera de Maringá De toda a região Com certeza Feliz Natal, Maringá Maraná Quem falou que o Bob Esponja não ia vir na festa? Você é o Bob Esponja? Dá risada no Bob Esponja Tiago é mesmo da balada É isso aí É os canais aqui de cowboy aqui na Niter O Bob ganhou O Bob ganhou O Bob ganhou Para as mulheres que passarem mal Tem um médico na festa? Gostaria de plantar a noite inteira De madrugada Precisa só chamar Beleza? Vamos conversar com o nosso Pitbull Late, late 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 Pista do Pirata Não vai então Só que esse é um pirata Moderno Não, não Falta o nome e falta a fantasia Ah? Vai casar Sai daqui Vamos conversar com a noiva Ela quer casar, ela quer beijar Não, eu vim de noiva Amigo Não Eu vim de noiva porque ninguém quer casar Aí eu vim de noiva para não beijar Para não beijar? Aham Se acontecer alguma briga, temos segurança Como é que é a tropa de choque aí? Com certeza, nós estamos bem empenhados no nosso serviço Valorizando em primeiro lugar a segurança da população Estamos com a tenista do Brasil Se o homem bater na tena, você é pimba? Pimba! Vamos conversar com o casal que eu não sei qual que é a fantasia Como é que é o seu nome? Iago Iago? É Meu filho vai chamar Iago, eu chamo o Tiago Qual a sua fantasia? Pegada da escola, que é a docica, meu amor A docica Sua fantasia? Palhaça Palhaça? Isso Tem que ser uma palhaça para aguentar ele, né? Não, imagina, ele é o amor O seu nome? Silvana Sua fantasia? Queixa Bora na onde? Sarandir Vamos conversar com o pessoal da Tomahawk, que está curtindo a festa também Bruno, está fantasiado do quê? De um esqueteiro, do Artagnan Seu nome e sua fantasia? Melissa Bombeira Oi Representando forte a galera toda da Tomahawk Representando aí o pessoal da Tomahawk Forte abraço para a galera aí Oi, oi, oi Falou Falou Oi Eu vim de Rolândia para Nitro e também Eu vim de Mandaguari Rolândia representando O papai chegou O papai chegou O papai chegou Mandar um beijão para o meu pai, o Pedro da Tomahawk Então se acontecer alguma briga, alguma confusão, você resolve a parada? Se tiver alguma briga, eu vou ter que prender, né? Vou ter que separar e prender É a Monique Alphardic, versão 2011 É a Paquita? Não! Não se esquece, não se esquece do seu coração Com as noivas Meu nome é Luciana e eu vim de Freiras Mora em Maringá Precisa de tudo isso? É o clone do Jim Carrey Sim, oficial do Brasil Jim Carrey do Brasil Olha eu Ok Boa nitroamorfose e boa festa para todo mundo Legal Show de bola Ok Esse é o frentista que eu passei no meu carro todo dia Eu estou aqui para trocar seu óleo, seu combustível e calibrar seus pneus Qual que é a sua fantasia? Minha fantasia é uma mistureba de travesti com cowboy Travest boy Você é um cowboy viado? Um cowboy viado E sempre eu estou de chapéuzinho vermelho As gatinhas estão animadas, hein? Todas vestidas de vampiras, de bruxas Está procurando muito sangue aí na festa? Acho que vai rolar um sangue aí hoje, hein? Meu nome é Marivaldo, quando a gente ali é um pequenino O que é meu nome? Capitão Dourado Oi Uau A galera está animada, curtindo a festa Como é seu nome? Fernanda Bora na onde? Cianorte Cianorte Seu nome? Fernando Você é médico? Com certeza As gatinhas caem, machucam, você atende? Com certeza, cara Eu meço batimento cardíaco, tudo Chapolin, Colorado Cadê o Chaves? Eu estava com a minha sucia Cadê o Chaves? O Chaves está tendo um rolê, o Chaves está ali, ó Olha lá o Chaves ali, ó Vamos falar com o Chaves Olha o Chaves Fala palhaçada aí, Chaves Isso, 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 isso Fala palhaçada aí, Chaves Fala palhaçada aí, Chaves